Criada em 2015, a Locker desenvolve soluções tecnológicas inovadoras relacionadas com a autenticação de utilizadores na internet. A empresa, com escritório em Felgueiras, trabalha exclusivamente com o setor bancário. Em Portugal, à exceção de um, todos os bancos são clientes da Locker. A Locker é uma empresa que atua no mundo da identidade digital e a identidade digital associada à banca. Nós só trabalhamos com bancos e este é o nosso cliente e o nosso target de focos é precisamente a banca. O que nós temos é uma plataforma, plataforma é essa que os nossos clientes utilizam e onde encontram todas as ferramentas que eles precisam para interagir digitalmente com um cliente final ou com um utilizador final. E com interagir digitalmente, quer dizer, com validar que está a falar com a pessoa certa no mundo digital. Nós temos soluções de abertura de conta à distância ou abertura de conta digital, manutenção de dados de cliente, tipicamente temos que ir ao banco e entregar os nossos dados para que eles sejam atualizados com regularidade. Nós temos soluções para fazer isso no mundo digital, sem termos de nos deslocar ao banco. Recuperação de acessos ao on-banking, por vezes temos que ir ao banco quando perdemos a password para recuperar os acessos. Ou falar com um call center, nós temos forma de o fazer digitalmente em um ou dois minutos, sem termos de sair do sofá. Por isso, a lógica é sempre muito essa. Com a Locker a querer expandir-se no mercado europeu, houve necessidade de investir em novas abordagens. E foi para isso que a empresa contou com o apoio do Norte 2020. Esta candidatura ajudou-nos numa fase particularmente desafiante da nossa vida. Ou seja, nós trabalhamos num setor que é muito tradicional, que é o setor bancário, e onde demora tempo a entrar nesse setor. Ou seja, tornar-nos fornecedores e um banco é algo que demora o seu tempo. E então precisávamos de todos os apoios que conseguíamos para conseguir atravessar esta fase, que já sabíamos que ia ser um bocadinho mais travessia no deserto, até conseguimos recolher frutos daquilo que tínhamos semeado no passado. E foi precisamente aí que nos candidatamos a este projeto e foi a ajuda que nos trouxe. Ajudou-nos a contratar pessoas, postos de trabalho que nós criámos e que ainda hoje mantemos, ajudou-nos a criar planos de marketing, ajudou-nos a criar o nosso website, ajudou-nos a internacionalização. Foi a primeira vez que começamos a ir a feiras internacionais, começamos a ter contactos com potenciais clientes internacionais, clientes que às vezes só hoje é que temos de ter aproveitos dos primeiros contactos que fizemos com eles há 3 e 4 anos atrás. Ou seja, este projeto e a parte de financiamento deste projeto permitiu-nos que nós, com algum investimento nosso, que depois foi catalisado com o investimento que o projeto nos trouxe, temos uma muita maior expressividade a nível europeu e ir a muitas mais feiras e falar com muita mais gente, que depois utilizamos não só na otimização e melhoria do produto, mas também em contactos que estamos agora a tentar capitalizar. Com este investimento, a Locker tem agora reunidas as melhores condições para crescer de forma consistente no mercado interno e externo. com este investimento no mercado interno e externo 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 e externo.